Eu vou matar você Mike! Eu encontro a espada Shumeng com a espada Xerê! É agora! É a hora! Batista, eu matei o Batista! Caramba, eu tô tentando pegar o Ashogamer! Mentira, 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 mentira! Não, 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 não! Nossa, Mike, eu tô atrás do Ashogamer! Caramba! Escapei também demais, é possível! Ah, eu caí na lava! Ué, pessoal, então voltamos aqui! Caraca, já vai começar o Fist já, moça! Moça, a gente tem que ir logo! Ó, e já tá valendo o PVP! Onde que é o Fist? Tem a coordenada lá, a coordenada é... Menos 101 e 21, caraca, que susto! Levei uma flechada, achei que era alguém! Não, até eu chegar lá o mundo vai acabar, menos 101 o quê? Aperta T e vem aí no chat! Você vai ter que falar pra mim! Eu tô vendo, eu tô vendo, tá no japa aqui, eu vou tentar matar ele! Ele tá no deserto! Não, eu tô muito longe! Eu também tô longe! Vou ver que essa galinha aqui, que eu quero uma filha, vai ser melhor! Ai, onde o japa tá? O gamer vai começar aqui, que tá perto de mim, ele tá com armadura de ferro, deixa eu ver quem tá perto de mim agora! Entende? Meu Deus, a gente tá perto de ser louco! Apertei até F5, vou acertar minhas colunas! Eu tô indo pra lá, eu tô longe demais! Eu tô apontando pro japa, mas eu não faço a mesma ideia de onde o japa tá! Eu não consigo! 121, como é que é o negócio? Aperta Tênica! Menos 110, 21, uma coisa assim! Não, menos 121! Tá apontando pro japa ainda, o meu! Menos 71, não, 21, peraí! Eu tô apontando pro batista, Mike, apontando pro batista! Ah, nem batista, eu tenho que matar esse boi? Quem tá aqui, o Tiquinho, o Tiquinho é baão, hein? Sou baão agora não! Droga! Tá apontando pro batista! Você ouviu o batista, será que eu mato ele? Ah, meu único objetivo é pegar o Fist! Mas o Fist vai ter gente boa lá, hein? O Sox vai tá lá! Vou! Você voa? Ah, é verdade! Mas você pega e voa? Claro! Eu sou o Batman! Olha! Vocês tão velho atrás de mim, hein? Aí showgamer tá do meu lado, hein? Tô indo pro batista! Vai dar pra comer uma carne! Tô indo pro batista! Tô comendo uma carne, hein? Cuidado, Mike! Batista! Matheus Batista! Recron tá na minha frente! Recron não é baão, não sou baão agora é recron! Matheus Batista! Matheus Batista! Oh, tem que aumentar a ro! Amei! Caramba, Matheus Batista, senhor! Tu matou seu filho? Ah, não! Não sou burro desse jeito, não! Ah, não! Pera aí! Matheus Batista! Amei! Batista, me perdoa! Me perdoa! Me perdoa, povo! Tô muito triste! Nossa, eu não queria matar o Batista, mas tem que ser! Tem que ser assim! Tô perto do Fist! Amei! Me perdoa, Batista! Me perdoa, Mike! Eu tô triste! Pera aí! Eu sou burro! Eu esqueço do número toda hora! Menos 101! Não é pra cá, Mike! Você é burro, hein? Tô chegando, Fist! Vou ganhar esse trem! Sabe onde ele já pegou o Fist, Peck? Ah, o Fist já tá aí preto? Que trem preto é esse? Mike, eu tô... O que é que aconteceu? Corre, Mike! Eu tô indo! Ah, na verdade, eu não posso fazer time com você, mas... Morre, morre! Tá botando pra Malena, Mike! Tá botando pro senhor! Eu vou matar você, Mike! Eu encontro! A espada chumei com a espada xerê! É agora! É a hora! Armadura xerê também! Não tô com a armadura xerê, não! Mas armadura xerê não é importante nesse momento! Mike, eu tô apontando pra você! Mike, é agora! Espada xerê! Sai de perto de mim! Eu tô fraco! Estou com a espada xerê ainda! Moço, tô triste! Tô triste! Tô triste! Tô triste! Eu quero que você venha! Cadê você? Tem uma torre ali, caramba! Nossa, o Tente que morreu pra Malena! Gamer Mestre! Mike, cadê você? Falando que você tá pra eu poder matar você! Never! Quero que você venha! Meu Deus! Eu tô tenso! O Fiche tá ali! O Fiche tá ali! O Fiche é que é negócio de... Sim, é... Não sei o que é que negócio lá, mas é aquilo lá! Fui no ar de baunilho, que rouba até o baú! Esse povo tá doido, hein! Eu tô com medo! Tá mais perto de meu, só quezinho! Meu Deus! Vou ter queimar esses negócios aqui nesse salavo! Droga, a torre é de ma... A torre é de terra, na torre é de madeira! Morri, morri! Morri! Ô, o Resente, ô, o Resente ali! Droga, o Resente tá ali, Mike! Eu vou vazar, o Resente tá ali! Morreu, Mike! Em frente, o Resente! Em frente, o Resente! Não, never! Droga, tá botando pro Rei Crony! Tiquinho! Mike, tá todo mundo ali no Fiche! Você tem a madura, já? Eu tenho uma... Eu tenho uma... Uma coisa! Quê? Putz, eu não sei se o Batista tinha item de ferro! Na verdade, ele não tinha nada com ele, então acho que ele não tinha! Nossa, Mike, eu vou ir pro Fiche, eu vou ir pro Fiche! Eu vou ir pro Fiche! Ai, minha casa, eu peguei o fogo! Como assim, você tem uma casa? Ai, eu peguei fogo! Não, Mike, como assim? Ai! Quer dizer, morre! Nossa! Morri, morri, morri pela Força da Natureza, não, morri não! Nossa, tem muita gente ali em volta, Mike! Eu tenho que tentar o meu melhor! Tem um iShow Gamer vindo pra cá! Será que eu vou pra cima do iShow Gamer? Resident foi morto por rei crone! Ó, tem um homem ali, tem um homem ali! Ó, eu já fui embora, um bom, eu já fui embora! Gamer Master, Gamer Master é bom, hein? Eu vou chegar mais perto, é que eu vou morrer logo! Tem um cara aqui embaixo de mim, Mike! Aqui, aqui ó, se tiver três caras, mira nos caras antes de matar, hein? Tá bom? Tá! Tem um cara ali! Eu vou pegar um cara, vou pegar um homem! Esse porco! Vou pegar um boi! Acho que vai pegar eu, esse boi! Não, não é você o boi, é outro boi! O Gamer Master é Stomper? Deve ser! Quem que tá ali? Eu não consigo saber por onde ele entrou! Ah, por aqui! Deixa eu ver se você acha que o meu poder é fraco! Eu não vivo sem a Força da Natureza! Watch, o Gamer tá aqui! Soquizinho tá aqui! Quer uma vaca ou o Soquizinho? O Gamer Master só quis entrar na batalha, porque os dois estão perto demais do outro! Eu vou lá roubar o kill! Tô matando o Ashogamer! Caraca, o Fitch apareceu! O Gamer Master pegou o Fitch! Caramba, eu tô tentando pegar o Ashogamer! Mentira, 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 mentira! Não, 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 não! Nossa, Mike, eu tô atrás do Ashogamer! Caraca, escapei da maneira mais épica possível! Meu Deus, o Peck! Anem, anem, Mike, anem! Você morreu, Mike! Droga! Nossa, eu sou burra, hein? Meu Deus, vou dar TP nesse aí! Mike, minha moto tremendo, minha moto dormente, velho! Caraca, é muita tensão! Vamos ver o Peck! O que ele tá nessa frente? Ashogamer, Ashogamer! Vem, Ashogamer! O Fibatista... Não, o Fibatista é o espectador! Peck, eu tô atrás de si! O Gamer Master, ele tá full diamond! Corre, Peck! Olha aqui, o Fibatista é o toquezinho, igualzinho, skin desse! Olha o Peck morrendo, galera! Caraca, ele tá full diamond! Falei pra você, corre! Corre, eu estou no outro caminho! Caramba! Olha o caminho contrário! Corre, Peck! Ah, eu tô com medo! Eu tô com medo! Pegou! Tô com medo! Deixa eu ver os seus caminhos na frente! Morreu, morreu! Você morreu! Que voa pro lado esquerdo! Ei, boa, boa, boa! Só um sininho da arma, né? Você pula em arma, em arma! Nossa, o Peck vai subir agora! Agora você morreu! Corta a vinha, corta a vinha da arma! Pegou, pegou! 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 Perdeu! Nossa, Peck! Colocou o senho no Titanic! Pula pra outra arma! Tô tenso, tô tenso! Mag, tô tenso! Tá sendo épico, tá sendo épico de qualquer jeito! Pega mais não, gente! Pega mais não! Nossa! Ah, ele também voou! Ele é jumper! Pula! Ele é jumper! Caramba! Mag, será que eu voo e bato nele? Não, 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 não! Ele tá muito poderoso! Vai embora! O que eu faço? Deixa eu ver o que você pode fazer! Moço, me ajuda! Você é meu inimigo, você lembra? Ah, é verdade! Você não pode me ajudar, pior! Me perdoa! Nossa! Observem agora! Que uma parte do mapa não carregou! O que será que tem ali? Entre esse buraco! O que é entre esse buraco? Tô sem, tô sem, sopa, Mike! Cai na lava! Ah, eu caí na lava! Ah, eu morri! Caraca, eu não acredito nisso! Mentira, você suicidou! Você suicidou! Nossa! O que é que tá o que agora, galera? Eu vou torcer pro Gamer Mad e tal! Pegou o Gamer Mad e ganhou já! Ele tá full diamond! Nossa, moço! Não acredito nisso, não! Você é bobo, hein? Fui bobo! O Gamer Mad, você tá full diamond, moço! Sem nem como não! Ele pegou o fixe sozinho, praticamente! A Malena também tá! Tô vendo a Malena e o Neguinho da Lata! Que é o Japa! Você tá full diamond? Não, a Malena tá quase full diamond! Caramba! Esse baú... Posso abrir esse baú, não? Nossa, eu morri de um jeito muito otário! Eu não via lava! Eu juro pra você que eu não vi! Você não me falou, pula nesse buraco, não! Eu alterei sua mente, subconsciente! Você pensou que era um buraco normal, você pulou! Ai, que raiva! Eu tô vendo o que o bebê da Malena com o Japa! Caramba, quem que vai ganhar? Caraca, tá épico isso aqui! Deixa eu atirar na Malena! Ixi, tá vindo alguém pra ajudar! O Sox! Nossa, o Sox e o Gamer Master chegaram! Nossa, o Gamer Master é bom! Ah, o Gamer Master morreu de uma bobeira! Vou jogar na lava! Vou jogar na lava! Morreu! Boa! Caramba! Essa batalha tá mais perigosa que eu... Sei lá! Ó, meu Soxzinho é bom, hein! Tá de Iron matando tudo, hein! Tá mesmo! Deixa eu ver o que tá acontecendo agora! Ó o Japa tentando pegar o João! Caramba, que tenso! Que que será que vai o Kocó correr? Cerca o João! Morreu, morreu! O Neguinho da lata morreu! Nossa, o Fogo é assassino! Oi, ia! Caramba! Que que vai acontecer? Que que vai ocorrer? Eu tô torcendo pro... Pro Soxzinho! Tô torcendo o Gamer Master! Torcendo pro Gamer Master! Vou torcendo pro Gamer Master! Vai, o Gamer Master! Vai, o Gamer Master! Não, o Gamer Master! Não, o Gamer Master não tá danindo nada! Vou torcer pra Malena! Cadê o seu, Malena? Nossa, mas eu matei pelo menos dois! Olha só! Olha só! Nossa! O Japa caiu na lava! Nem lava! Nossa, será que o Japa... O Japa saiu! Ele voltou! Caraca, que épico! Que épico! Você bateu palma? Bate palma, porque foi lindo! Nossa, o Japa caiu de novo na lava, velho! Caraca, ele subiu de novo, velho! Nossa, o vídeo que eu escapei da lava! Tinha que ser o início do vídeo, o jeito que eu escapei da lava! Nossa, o Japa morreu! O Japa morreu! Mas jogou muito bem! O Japa jogou muito bem, velho! Jogou muito bem! Nossa, Malena, eu tô dando a volta na arve! Só que você tá fazendo ressope! Olha aqui! O que que vai batalhar agora? O Wolf? Nossa, o Wolf! O Wolf é um nome novo! Você tá vendo o Wolf? Não, mas o Wolf tá do lado da Malena! Ah, Malena viu! Malena viu! Vou pegar o Wolf! Cadê o Wolf? Pegou! Pegou! Encontro de batalha! Tô vendo! Tô vendo! Tô firmando! Tô firmando! Tô firmando! Mas você tá me defendendo, dá certo! Dá certo! Sei lá! Não, pô! Eu acho que vai pegar a sopa! Esse aqui tá morrendo! O Wolf tá morrendo! O Wolf vai morrer! O Wolf droppou a espada! Ah, não! Droppou não! É, mas ele tá fugindo! Se ele tá fugindo, ele tá morrendo! Caraca, o Malena tá jogando muito bem! O Malena é bom! Ah, o Malena! Quem tá sendo serve agora? O Rei Cron, o Neguinho Naato, o Soquizinho, o Mike Delink, o Game Master! Mike Delink, você não tá no jogo! Você tá, mas não! Quer dizer, você não tá! Oi, recrônio foi morto por Game Master! Se eu for ver aqui, eu tô andando junto com a Malena, ó! Se eu apertar F5, assim, ó! Eu sou o Espírito de seguir nela! Pegou, pegou! Nossa, o Malena não droppou a espada dela! Ferrou! Ela pegou de volta? Como que droppou a espada dela? Sei lá! Sem querer, eu acho! Nossa, e agora? Acabou pra Malena? Acabou pra Malena! Acabou pra Malena! Ela tá batendo a mão! Pô, moço, vamos bater um sarva de palma? Não, pede, só termina que ela não acaba! Mike, cadê a gaita? Cadê a gaita pra determinar? Minha gaita não tá aqui pra mim! A gaita tá muito longe! Ela tá realmente aqui! Olha, cadê minha gaita? Meu Deus! Ela tá ali! Foi sequestrado! Nossa, Mike, até agora eu não tô acreditando que eu caí na lava! Olha aqui! A Malena tá indo pro... Pro Sockzinho e o João! Nossa, vai lutar... Vai lutar o PP de todo mundo! Não vejo não agora! Fui pegar minha gaita e voltei! Nossa, o Sock, o que ele tá querendo fazer? Sock, você é baile! Olha a batalha final! A batalha final! Tocar uma música de tensão no momento! Que que é isso? Olha a Malena morreu! Eu mostro de tensão! Olha a Malena voando! O Ruel é bom, hein? Gary Messy, Gary Messy, só que assim... Olha a aranha! Nossa, tem que tão... Tem que dar em nada, não! Olha o Gary Messy, ela tá contra quem? Tô indo lá ver, tô indo lá ver! O Wolf, o Wolf! Mas o Tofão! Nem me mesmo! Tá atrás, ele tá atrás do Wolf! Essas corridas na raiva, viu? Você dá vontade de parar de sair com ele em outro lugar! Eu dei sair com ele até do cara! Pegou, pegou! Não se esqueça de não! Ui, eu posso que o Wolf fica na lava! Na mesma lava que eu morri! O Wolf morra no mesmo lugar que eu morri! Quer dizer, Wolf fica perto dele, por um momento! O Wolf vai morrer! O Wolf vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Nossa! Vai morrer! Morreu! Morreu! Nossa, Wolf! O Wolf fugiu de novo! Ele tá sem coisa! Ele tá sem coisa no hotbar! Sem, sem, sem sopa! Nossa, a Malena morreu pro socozinho! Ou, quer dizer... O que é que é o que faz? Malena foi morta! Como é? Ele é Phoenix! Nossa! O Wolf subiu ali em cima! Nossa, morte no ar! Queria ver essa morte no ar! Malena é baão, hein? Né! Uai, o Gamera vai tu mostrar com essa ovelha? Tá, tô conversando, perguntando o telefone dela! Aproveitar! Tá certinho, Gamera! Tá certinho! Vou porra o velho dele nele! O JV já morreu? Ah, nem JV! Nem JV tá sem JV! Olha! Ele tá dropando os trem dele, que nem desnecessário! Ah, que que o Wolf vai fazer agora? O Wolf vai com vida cheia já! Pegou, pegou, pegou! Juga a maçã nele! Pisa na maçã... Não é maçã nele! Ó o zumbi, ó o zumbi! Ó o zumbi ajudando! Vai lá, zumbi! Quem que será que ele vai ajudar? Pura o zumbi, Peg! Pura o zumbi pra lá! Vou porra não! Ele que permaneça! Tô empurrando! Vou dar um boost pra esse zumbi! Vai zumbi, vai pra lá ajudar eles! Vai zumbi! Vai zumbi! Zumbi pegando o Wolf! Meu Deus, não! Bronteiro! Nossa! A Malena que dropou a espada! Não foi o ovo que tomou não! Mas foi, ué! Foi o ovo! Ó o dedo! O Sox tá vindo aqui do lado, hein! O Sox vai cruzar! O Sox vai cruzar! Não vai não! Nossa! A flecha acertou! Nossa! O ovo morreu! O ovo e o Sox! É o PSP final, pessoal! Quem que será que vai ganhar essa batalha do Hunger Games? Quer que eu toque uma música de extensão ou não? Não sei! Melhor não! Melhor deixar isso... Não, eu vou tocar bem baixinho e você fala no fundo! Chegamos ao final, pessoal! Mais de 20 youtubers se juntaram em um servidor criado pelo Regen de em parceria com Minecraft Mania! Agora iremos ao final da batalha! Sox vs Gamer Mestre! Sox é habilidoso, porém não tem Full Diamond como Gamer Mestre! Quem vencerá as jogadas! Quer dizer, as cartas estão no ar? Quer dizer, as mesas estão na mesa? As cartas estão na mesa! Sim! Escolha a sua e aposte nessa vitória! Entre pro clube social! Mas eu acho que o Sox vai morrer porque ele tá pegando fogo! Nossa, aqui deu um aviso que o neguinho da lata morreu! O lata foi do nada, assim, eletronamente! O Sox tá se... O que o Sox quer fazer? Ah, quer botar uma lã! Nossa, aqui não... Isso criou o campo de lava! Cuidado, hein! Cuidado, hein! Pegou! Pegou não! Pegou! Pô, lá, morreu! Nossa! Você viu? Esperto, hein! Você é esperto, hein! Vem só que você é esperto! É por isso que ele é japonês! Japonês é assim, esperto! Ele pegou um balde e disse, ah! Você joga com a balde... A lava e o gamer vai se cair e é GG, hein! É, acho que eles vão ficar fazendo isso eternamente! Mas por que dropam a lã branca? Mas vamos fazer a propaganda da... Da... Da Polishop, então, eu vou pedir! Vambora! Faz aí! Juicer ou Alita? Alita, sei lá, no Mcdrank, você pega a fruta, você descassa e coloca lá dentro que vai sair só o suco! E o bagaço não precisa se preocupar da laranja, não! Totalmente triturado, cara! Não sei, que as propagandas repete, sabe? Vou pegar a vida de novo, então eu sou bobo, porque você não é bom! Meu sonho é ter aquele jato d'água só pra lavar a unha do meu pé! Caraca, já tá dando 17 minutos, velho! Quem que será que vai ganhar? Por que o... Por que o gamer mestre foi embora? Não, já vai faltar 17 minutos! Pra ver o grande vencedor! Ó, o gamer mestre tá ali, por que o gamer mestre tá aqui? I don't know! Ah, entendi! Ele saiu do campo de batalha do Sox, porque ele tá completamente dominado pro Sox! O Sox tá naquele mesmo local! Você acha que o gamer mestre vai lá? Never! Que que vai acontecer agora? Veja no Globo Repórter! Vou usar com o Creeper! Então, Creeper, quem que você acha que vai ganhar essa batalha? Ah, o gamer mestre, então tá bom! Então tá bom! Peraí, que que deu o povo? Fui, eu dar TP nesse povo! Dei TP no gamer! Por que o gamer mestre tá com 24 de sangue? No normal, é... É, que cada coração... Cada um é considerado meio, sei lá! Não sei, não sei direito! Não, mas... Ele tem 24, velho! Por que o... Normalmente é 20? Não sei! Nossa, Mike, até eu tô tão triste! Pegou, 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 peraí! E agora, para terminar a batalha épica! Uma luta épica! Nossa, eu entrei no meio do povo! Será que eu atrapalhei dessa maneira? Não! Nossa, ele jogou poção? Jogou poção de força, Paco! Todos irão reportar para o spawn em um minuto, para a batalha final! Nossa! GG, GG, parabéns! O gamer mestre ganhou o... Guerra dos Youtubers? Primeira batalha dos Youtubers! Sim, primeira batalha das guerras dos Youtubers! Parabéns, João! Eu vou escrever parabéns! Parabão! 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 Parabão, João! Jogou muito bem! Se você quiser ver a visão do João e do Sox, que foram muitas épicas, vai estar na descrição do vídeo que você pode ver no canal do Sox e no canal do Gamer Master, que você pode ver lá como foi na visão deles, na pele deles, porque na nossa pele não foi tão boa! E eu morri pra lá, vai! Mano, se vem na pele, você vai odiar a minha pele desse vídeo, nem vai ser a minha visão inteira, não! Sim, também tem essa! Minha pele não fiz nada! João ganhou! Congatulações! Congatulações, João!